E aqui a gente descobre uma face da vida de Gideão que a gente não conhecia. Porque até aqui eu estou falando bem do Gideão. Estou ou não estou? Gideão é uma benção ou não é? É ou não é? É, claro que é. Ele traz um cabrito para Deus. O que ele traz para Deus? Grita. Ele traz um? Cabrito. Cabrito. Olha, irmão, Gideão era um camarada... O pessoal do Oriente, os amalequitos, os midianitas roubavam tudo. Está escrito roubava ovelha. Roubava boi, roubava cabelo. Mas Gideão tinha o quê? Tinha um cabrito. Foi lá e pegou um cabrito. Um cabrito bonito. Deus falou, e agora? Não, prepara aí, Gideão. E põe em cima dessa pedra aqui. Aí Gideão preparou com a efa de farinha, fez um caldo. Pegou o caldo do cabrito, jogou em cima. Aí Deus pegou o anjo do Senhor. Provando que é Deus e não um anjo. É o anjo. Porque um anjo não pode receber sacrifício. De ninguém. Nem adoração. De ninguém. O anjo do Senhor pegou o cajá. Quando toca na penha que estava o sacrifício, saiu fogo. Saiu o quê? Fogo. Não, grita. Saiu? Fogo. Primeiro eu vou me justificar. Eu sou pentecostal. Quem é pentecostal aqui? Eu. Mas nós temos um problema. Toda vez que tem fogo, a gente acha que tem fogo porque Deus está feliz. A gente acha que tem fogo porque Deus aprovou. Você viu, pastor? Acho que Deus está bem comigo. Eu falei até língua de fogo hoje. Passou o Espírito Santo e ainda está na minha vida. Eu estou com a vida meio desmantelada e meio torta, mas lá no culto hoje, senti um negócio. Tem fogo ainda. O Gideão vai para casa feliz, igual eu e você já fomos. Que culto. Estou assim com o homem, olha. Camarada vai... O Deus foi debaixo do carvalho falar comigo. Gideão saiu contando para todo mundo. Olha, deu um cabrito para Deus hoje. Que é crente, que é pentecostal. E o que aconteceu, Gideão? Até fogo saiu. Você tinha que estar lá, você perdeu. Foi um pentecoste. Você tinha que ver ele tocando. Quando ele toca, pá! Aí o Gideão vai dormir. Irmão, quando a gente está com a consciência tranquila, a gente dorme bem. Dorme ou não dorme? Gideão põe um pijamão dele e vai dormir. Na mesma noite, minha pastora, alguém bate na porta. Gideão disse assim, o homem está tão feliz que voltou. E não é que era Deus de novo? Quem era Deus? Quem era? Versículo 25. E Deus apareceu para Gideão naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Só que dessa vez, pastor Eliezer, Deus chega para Gideão e diz assim, eu vou conjecturar aqui para os irmãos entenderem. Deus disse, Gideão atende. Provavelmente diz para Deus, né? Provavelmente. Ô Deus, o senhor veio me agradecer pelo cabrito de hoje à tarde? O senhor está muito feliz comigo, né Deus? Deus, tem alguém em Israel mais crente do que eu? Aí Deus, assim, com semblante, meu pastor, meu tri, Deus assim, sabe? Deus falou, não é Gideão, é que depois que você me deu o cabrito, eu fiquei curioso, vim conhecer a sua fazenda aqui, a fazenda da família. Aí eu falei, vou lá na casa do Gideão, ver como é que é a casa dele, a família, o curral. Ô Gideão, e quando eu cheguei no curral da sua casa, eu achei um boi de sete anos. Qual a idade do boi? Sete anos. Esse boi estava guardado para Baal. Leia o texto e o contexto, você vai entender. O texto estava guardado, esse boi estava guardado para quem? Para Baal. Aí Deus, provavelmente, chega para Gideão e diz assim, ô Gideão, eu não estou com raiva não, nem com ódio de você, nem com ira e nem vim aqui para te matar não. Mas você poderia me responder uma coisa, Gideão, meu servo? Sim, senhor. Por que que o cabrito é para mim? E o boi é para o Baal? Eu não entendi. Você levou um cabrito para mim, eu recebi teu cabrito, saiu fogo. Eu vou na tua casa, tem um boi guardado para o Baal. Quer entender melhor? Diz amém. Pastor, Deus está com raiva de mim? Não. Ele só quer entender que por que que quando teu time ganha, você rola no chão. Grita, rasga a camisa, grita na janela, manda mensagem. E quando chega no culto, o seu culto é um cabrito. Quem vê você pulando no estádio, vê você no culto, Deus diz, por quê? Por quê? Por quê? Por que que com a novela dela, ela não levanta nem para tomar água? Por que que quando ela está vendo a novela dela, ela não pode falar com ela, não pode incomodar ela? Está assistindo! E por que que no culto ela conversa, bate papo, masca chiclete, fuça no celular? É porque o boi é do Baal. E o cabrito é de Deus. Olha para o teu irmão de quebrezinho, segura. Segura aí. Pastor, Deus está com raiva? Não, Deus só quer saber. Deus quer saber por que que quando você compra seu sapato, sua roupa, é proibido comprar? Mas você paga rimo. Eu nunca vi, eu nunca vi uma pessoa chegar no banco, na padaria, no mercado, pegar uma nota, fazer assim, ó. E entregar para o caixa. Pega a salva da igreja depois do culto, pastor. Pega o gasofilácio da igreja depois do culto. O tesoureiro vai passar meia hora desamassando dinheiro. Sabe por quê? Porque o boi é do Baal. E o cabrito é de Deus. Tem gente dizendo que está dando o melhor. Foguinho na frente de todo mundo. Deus está dizendo, eu vou lá no teu curral. Eu vou visitar tua casa. Eu quero saber se você está sendo verdadeiro mesmo, Gideão. Sabe o que o Gideão falou com Deus de tarde? O que foi feito da promessa? Gritou com Deus. Deus respondeu ele na hora? Respondeu? Não. Porque lá não era hora de responder. Ô Gideão, hoje à tarde você estava gritando comigo. Perguntando o que eu fiz da promessa. Agora, Gideão, que está só nós dois aqui, eu vou te perguntar. Que moral? Alguém que dá cabrito para Deus e boi para Baal. Que moral essa pessoa tem para gritar com o anjo? Deus me dá vitória. Deus me dá dinheiro. Abre a porta de emprego. Deus está dizendo, não dá oferta. Não dá dízimo. Não ajuda na construção. Que moral? Você tem para gritar com Deus. Você está achando que você é quem? Para bater na cadeira. Vai ter que me abençoar. Deus está dizendo assim, eu sei para onde tem ido os teus bois. Olha o teu irmão, diga para ele. Se não der para dar glória, diga ai. Agora eu entendi. Por que o Gideão disse para Deus, espera aqui. Espera aqui que eu vou lá. Agora eu entendi por quê. Porque tem gente que quer adorar a Deus no lugar da adoração, mas tem medo que Deus vá em casa. Porque aqui, você é herói. Aqui você é cantor. Aqui nós somos pastores. Aqui você é ministro. Aqui você é fato. Você é profeta. Deus está dizendo, eu vou lá na sua casa saber o que seus filhos acham disso. Eu vou lá na sua casa e vou perguntar para a tua esposa se você é isso tudo mesmo. Você é o profeta do foguinho, Gideão. Você gosta de dar um cabritinho, olha. Mas eu sei para onde o boi está indo. Você pode dar glória a Deus pela palavra? Quem pode dar glória a Deus pela palavra? Dê glória a Deus pela palavra. Agora eu entendi, pastor Eliezer. Por que o Gideão não queria que Deus fosse em casa? Porque o Gideão gastava mais com o diabo do que com Deus. O Gideão sacrificava para Baal o boi e para Deus cabrito. Agora o resto eu só vou falar se vocês gritar falam. Você não fala não. Tem certeza? Irmão, aqui é trem. Eu já não sei nem mais se o trem está bom ou se o trem está feio. Mas que nós vamos voltar para o trilho? Nós vamos. Aí o Gideão diz, não Deus. O boi era para o senhor também. Não, Deus. Não, Gideão. Gideão. Não cola, Gideão. Na hora que o Gideão virou as costas, que o Gideão viu que a casa tinha caído. O Gideão diz, eu vou sair daqui agora. Na hora que o Gideão está saindo. Ele falou, não, espera aí, Gideão. Tem mais um problema. Tem um poste ídolo. Tem um poste ídolo. E tem um altar de baal. Eu vi. Fala ou não? Tem certeza? Deus olhou e disse para Gideão assim, Gideão, se fosse para Deus usar uma expressão humana, eu estou decepcionado. Por que Deus? Porque o baal tem um altar na sua casa e eu não tenho. O Gideão, eu procurei um cantinho dentro da sua casa que tem o seu cheiro de oração. Eu não achei, não. O Gideão, onde é que você lê a Bíblia lá na sua casa? Eu não vi. O Gideão, você é pastor, Gideão. Que novela pornográfica é essa passando na sua sala, Gideão? O Gideão, você é crente, Gideão? O seu som estava tocando música mundana, Gideão. O que aconteceu com você, Gideão? O baal tem um altar na sua casa. O baal canta, o baal fala. E eu procurei um altar meu. Não achei. Para dizer que eu não achei. Isso é triste demais, irmão. Isso é triste demais. Deus disse, o meu altar está destruído. O altar está o quê? Destruído. Destruído por quê? Porque ele já existiu. Os primeiros anos de fé, os primeiros anos de ministério, o altar estava lá, pronto, firme. O tempo foi passando, o baal foi entrando. O mundanismo foi entrando. A falta de temor foi entrando. E hoje, baal está pintando e bordando. E o altar de Deus caído. Deus diz, eu não estou ouvindo mais sua voz. Você não ora mais, Gideão. Ô, Gideão, eu não te vejo mais nas vigílias, nos montes. Eu não te vejo mais dormindo de bruçado em cima da Bíblia, Gideão. Ô, Gideão, o meu altar está destruído. O que aconteceu? Não, Deus. Ô, Gideão, tem um poste de azeira. Dentro do quintal da sua casa. Você sabe o que é poste de azeira? A deusa da prostituição. A deusa da sensualidade. A deusa da lascívia. Ô, Gideão, como você permite passar um negócio desse na tela da televisão com seus filhos vendo, Gideão? Você é pastor, Gideão? Ô, Gideão, eu te amo tanto que eu recebi seu cabrito hoje à tarde, mas deixei a conversa para hoje à noite. Porque você não tem Deus que vai na praça dar teu nome e teu pecado para os outros, não. Você não tem um Deus que vai na praça gritar Pera, adúltera. Irmão, a igreja pentecostal tinha uma mania de dizer, Deus vai revelar o pecado. Deus nunca teve prazer de revelar pecado de ninguém. A gente ficava na igreja orando para Deus fazer isso. Revela, Deus. Revela. Um dia João está na mesa. Jesus disse, um aqui é o traidor. Aí o João deitou no colo de Jesus. Conta para mim, Jesus. Sou seu melhor amigo. Quem é? Quem é? Quem é? Jesus disse assim, quer saber quem é o traidor? O Pedro, do outro lado da mesa, dando um sinal. Está no João 13, dando um sinal para João. Pergunta a ele quem é. Olha para o teu irmão de vigia, irmão. Diga para o teu irmão, se a conversa de Deus é de noite. Deus não gosta de... Deus pode revelar? Pode. Ele é Deus. Claro que pode. Mas o negócio de Deus... Quem prova que se Deus revelar o pecado de alguém, essa pessoa vai mudar? O que muda não é ter o pecado revelado. O que muda é o arrependimento. Vem cá, Gideão. Deixei para conversar com você agora à noite. Porque essa atitude não é a atitude de um obreiro. Vem conversar com você sozinho. Só nós dois. Sabe por quê, Gideão? Porque quando eu disse que você era valente, eu não estava mentindo, não. Quando eu disse que você ia livrar Israel, eu não estava mentindo. Você tem muitas qualidades. Só que você saiu dos trilhos. Olha o que você deixou acontecer, Gideão. Olha o que você permitiu acontecer. Você continua sendo obreiro. Você continua salvando. Você continua no lagar tentando. Mas olha aqui, Gideão. O problema não está lá no lagar, Gideão. O problema está aqui. Arruma aqui que eu resolvo lá. Arruma aqui que eu resolvo tudo lá. Gideão respirou fundo e disse, eu vou lhe obedecer. O que o senhor quer que eu faça? Deus disse, eu quero que você derrube o poste. Você é obreiro, você é mãe, você é pai, você é homem e mulher suficiente para chegar dentro da tua casa e dizer, ninguém assiste a essa desgraça aqui dentro mais. Eu quebro essa televisão, eu vendo, eu faço, aqui quem manda, eu tenho um cinto na casa, não vai assistir. Você tem coragem? Ou um menino de 8 anos, 10 anos, 12 anos de idade, manda lá na sua casa e não você? Se foi entrega credencial, você não serve mais não. A Bíblia diz que uma das coisas que o ministro tem que ser é governar bem a sua casa. Porque se não governa a casa, como vai governar a obra? O que o senhor quer que eu corte o poste e ido? Sim. E você vai ter que derrubar o altar de Baal também. Gideão disse, eu vou arrumar uma confusão tão grande com esse povo. E mais o que? Deus diz assim, e eu quero o boi. Olha para o teu irmão e ele diz assim, Deus está por aqui dos seus cabritos. Fala para ele. Eu quero o boi. Eu quero o melhor. Eu quero tudo. Levanta a tua mão que isso é uma profecia. Deus está dizendo, eu sei que você rende mais. Eriovásicândor. Olha, eu estou sentindo o Deus aqui. Ele está dizendo, eu sei que você pode fazer mais do que isso. Eu sei que você pode render mais do que isso. Olha para o teu irmão e ele diz, Deus quer o boi. Deus quer o boi. Deus quer o boi. Deus quer o boi, viu irmãos? Deus quer o boi. Ereba xomenara sai. Ereba xomenara sai. Eu vou fazer. E já que o senhor está falando comigo de noite, eu vou fazer de noite. Gideão achou dez homens corajosos como ele. Derrubaram o altar de Baal, quebraram o poste ídolo, com a madeira do poste ídolo, acenderam a fogueira, sacrificaram o boi a Deus. De manhã cedo, os inimigos estavam na porta. Quem estava na porta de manhã? O inimigo. Sabe por quê? Porque enquanto você deixa do jeito que estava, o diabo fica passivo. Olha a casa dela, deixa para lá, deixa para lá. Olha o casamento dele, deixa, deixa, deixa. Quando você entra no querer de Deus, o inimigo vem para a porta. Ela levantou. Ele se arrumou com Deus. Colocou os pontes, voltou para os trilhos. Aí está lá. Ô Joás, joga seu filho para fora. Por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal, queimou o poste ídolo e matou o boi. Joás disse assim, mas Baal não é Deus? Por que que ele mesmo não se vinga? E a partir daquele dia? Repita isso comigo, senão eu prego até uma hora da manhã. Diga comigo assim, e a partir daquele dia? A partir daquele dia. Por que a partir daquele dia? Porque até aquele dia, Gideão não tinha esse título. Ele era valente, ele lutava, ele lutava para salvar. Mas a partir daquele dia, o seu nome não foi mais Gideão. Mas o seu nome se tornou Jerubal. Repita comigo, Jerubal. Jerubal. Aí você vai procurar saber o que é Jerubal. Jerubal quer dizer aquele que contende com Baal. Quem é Jerubal? Você sabe o que é o Baal? Você sabe o que é o inimigo passar perto de um crente e dizer assim, esse aqui contende comigo. Aquele ali faz um altar para mim, aquele outro me dá boi, aquele outro deixa o meu poste ídolo lá. Agora, essa mulher aqui, eu não gosto dela de jeito nenhum. Ela contende comigo. Satanás não pode nos ver como aliados. O diabo tem que olhar para a gente com ódio. O diabo tem que olhar para você com raiva. Ela não caiu no laço. Ele não faz o que eu quero. Ele não come na minha mesa. Ele não me dá o que eu peço. Porque você foi chamado para ser Jerubal. Levanta a tua mão e dá o melhor grito de glória que você já deu. Porque você foi chamado para ser Jerubal. Quando Gideão fez tudo o que Deus mandou. Deus falou para Gideão assim, agora você prepara um povo aí para guerrear. Alista o povo para a guerra. O povo querendo sair da opressão, sendo saqueado, roubado. Ele conseguiu 32 mil. Quantos? 32 mil. Aguenta só um pouquinho. Daqui a pouco eu termino. Quantos? 32 mil. Gideão aparece para Deus e diz assim, Deus, o negócio está bom demais. O Senhor é comigo mesmo. 32 mil homens. Na primeira chamada que eu dei. Deus, mas eu estou com tanto obreiro que eu não sei quem eu boto para cantar mais. Lá na minha igreja, Deus está dando briga para pregar. Tanto pregador que tem. Eu tenho é 32 mil. Deus falou para Gideão assim. Tem não, Gideão? Só parece. Diga para esses homens assim, dá um discurso para eles, diz para eles assim, tem gente aqui que não volta, vai e vai morrer. Tem gente aqui que a sua viúva vai casar com o outro. foi até bom o dinheiro que você juntou que o outro tinha promessa. Você vai morrer, meu filho. Nós estamos indo para uma guerra que mata a gente, vai ter sangue. Vai voar a cabeça de gente, vai voltar a gente sem perna, sem braço, cego de um oito, cego dos dois. Vai voltar a gente com o órgão perfurado. Agora é assim, gente. Não é obrigado de não. Nós não fomos ainda não. Eu não vou matar ninguém porque você não foi, não. Agora, quem não quiser ir, não dá para desistir depois. Tem que desistir agora. Aí o primeiro levantou e disse assim, Gideão, eu não ia falar. Mas hoje de manhã eu tive um sentimento. Deus falou para mim, não vai. Aí o outro apareceu dizendo, e não é que eu sonhei com um anjo dizendo para mim, não vai não. Deus diz assim, Gideão, só de covarde, 22 mil vai embora. Porque quem tem medo de sangue, quem tem medo de morte, quem tem medo de peso, quem tem medo de exortação, quem tem medo de correção, Deus está te dizendo, como diz Laimina, vaza na braquiara. O reino de Deus para os chamados de Deus é para aqueles que têm coragem de colocar, se possível, foi necessário, até a sua vida. É isso. Pode ir embora. Tem medo e confusão? Pode ir embora. Pastor, eu não gosto que ninguém fale de mim. Você quer ser obreiro? Uma irmã chegou para mim e disse para o senhor, como que eu faço para me livrar das fofoqueiras? Falei, irmã, a senhora vai comprar um lote no meio da Amazônia. Manda construir quatro paredes e manda bater a laje. Sem porta e sem janela. E quando a senhora estiver lá dentro, a senhora vigia para não fazer fofoca. Porque até lá pode ser que alguém te ache. Você não pode ser esse obreirinho mole, não. Pastor, entrar na favela, pastor. Pastor, esse lugar só tem gente perigosa, misericórdia. Obreiro tem que ser corajoso. quem tem medo? Pode ir embora. Foi 22 mil. O Gideão disse assim, graças a Deus ficou 10. Ô Deus, vê o que o senhor vai fazer, viu? Deus disse assim, agora você leva esse povo com sede para tomar água. Quando o Gideão disse, pastor, o rio está ali. Teve gente que três metros de distância bateu os dois pés e foi. Gente nadando. Era para fazer o quê? Era para fazer o quê? Tomar água. Tinha gente jogando água na cabeça. Que delícia! Fresquinha, Gideão. Entra aí! Deus falou para o Gideão assim, vê os que estão jogados na água aí, Gideão. Agora, aqueles que tiver pegando a água e levando na boca, separa. Aí Gideão separou e disse, esses 300 já era. Deus falou, não, esses 300 estão certos. Porque quem está indo para a guerra não tem tempo para brincar, Gideão. Esse povo brinca demais. Esse povo, na hora do ensaio, eles vão ficar brincando. Esse povo, na hora de fazer a obra, eles vão ficar brincando. Esse povo vai para um retiro no sítio, na hora do culto, eles não vão chegar, eles vão ficar na piscina. Eles vão ficar na churrasqueira. Você vai sofrer com esse povo, Gideão. Eu estou te ajudando. Deixa esse povo ficar. Esse povo gosta de brincadeira. E quem foi chamado para a obra, para brincar, tem a hora certa. Gideão disse assim, ó Deus, eu estou com tanto medo. Eu estou com tanto medo que eu queria uma prova que o Senhor é comigo mesmo. Qual é a prova? Eu vou pegar um velo de lã e eu vou colocar de noite aqui na terra. Eu quero que o sereno, a água da noite mole só o velo de lã e em volta fica seco. Em volta fica? Seco. Em volta fica? Seco. Aí o Gideão foi lá de manhã, passou o Eliezer, o velo de lã encharcado. E a Bíblia diz que Gideão encheu com ele uma taça. Gideão encheu o quê? Uma taça. Uma taça. No outro dia Gideão diz assim, agora eu quero que molha só em volta. E o velo fica seco. Quando foi no outro dia, molhou tudo em volta. E o velo? Porque o obreiro tem que estar acostumado com isso. Bom, tem época que os profetas correm atrás de você. Tem hora que parece que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que Jesus vai me levar? A bênção está vindo tudo atrás. Só mole em cima de mim. Oportunidades, promoção no emprego. Se eu fosse você, eu enchi uma taça. Se eu fosse você, eu enchi uma taça porque vai chegar uma hora que vai molhar tudo em volta. Mas seu velo vai ficar seco. E se você for um obreiro inteligente, no tempo da sequidão, você vai viver da água da taça. As pessoas pensando que você vai morrer, você vai dizer, não, quando estava chovendo, eu enchi uma taça. levanta tua mão e dê glória a Deus porque a palavra de Deus é como a prata refinada sete vezes numa fornalha de barro. Deus, e agora? Deus, eu não vou mentir para o senhor não, eu ainda estou com medo. Vou terminar. Eu estou com medo, Deus. Deus falou para ele assim, Gideão, eu vou te dar o último sinal. Pega o seu moço pura e vai no arraial dos seus inimigos de madrugada. Aí o Gideão vai, ele e o moço dele. Se esses camaradas acordarem, o sangue de Jesus. Aí o moço, o pura, chega atrás de uma barraca para a sua beleza e a Deus diz, para, aí, 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 atrás de uma tenda. Olha o Gideão. O Gideão escuta um camarada levantando. Eu sei o quê, chamou outro. O Gideão diz assim, misericórdia, o que está acontecendo? O camarada que acordou chama o outro. Ele está todo suado, chama o outro disso, rapaz. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho, eu estou perturbado. O que você sonhou? Eu sonhei que um pão de cevada pegando fogo entrava no meio do nosso arraial e não sobrava um. O que estava na frente recebeu a interpretação, botou as duas mãos na cabeça e disse, Deus nos entregou na mão de Gideão. Levanta as tuas mãos. o que eu vou te dizer aqui agora não é uma palavra, é uma profecia. Deus está dizendo, você já ouviu da minha boca que eu vou te dar vitória. Mas para tu ter certeza, eu vou fazer você ouvir da boca do inimigo. O inimigo já sabe. Eleva-se de comanai. O próprio diabo já sabe. Os demônios já sabem. Os seus inimigos já sabem. Deus entregou na mão de Gideão. Quem toma posse dessa palavra, levante as mãos e dá um grito de glória ao nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé. de Má. De Má. De Má. De Má. E aí